Sou o Thiago Horta, parceiro e fotógrafo do Quinto Andar. Vou mostrar pra vocês essa kitnet que está disponível pra locação. Fica aqui no bairro da Moca, na Zona Leste de São Paulo, na rua Almirante Brasil. Ela está imobiliada, tem cama, tem armário. Aqui é o respiro do imóvel. Aqui eu tenho um banheiro. Uma pia tanque, armário em espelho, box de vidro, chuveiro elétrico, varal de teto. Cama de solteiro, né? Aqui eu tenho gabinete da pia, torneira e filtro, cooktop elétrico, por indução. É isso. Esse kit está disponível pra locação. Ela fica no bairro da Moca, na Zona Leste de São Paulo, na rua Almirante Brasil. Se você gostou, está procurando uma kitnet pra morar, essa é a oportunidade. Entre em contato, agende sua visita e vem conhecer. Forte abraço.